E aí galera, mais uma dica para vocês. E sabem como iniciar um bate-papo aqui no Google Docs? Então, é muito fácil. Quando a galera começa a entrar no documento, elas ficam aparecendo aqui. Antes, tem esse botãozinho, mostrar bate-papo. Eu posso entrar e escrever. Boa noite, pessoal. E daqui a pouco, a galera começa a responder. Eu posso conversar por aqui. Então, vamos revisar o texto juntos. Escrevi até errado ali, mas não estou clicando, viu? É só clicar nesse botãozinho aqui, que não tiver mais pessoas dentro do documento, que você já começa o bate-papo também. Outra maneira de bater um papo com a galera é adicionar no comentário. Eu posso marcar, por exemplo, o título aqui, adicionar no comentário e conversar com as pessoas. Vamos começar por aqui. Já posso fazer nesse e a gente começa a começar, a colocar, a responder. É bem fácil, ok? É isso aí, galera. Mais uma dica para você otimizar o seu tempo conversando com a galera pelo próprio Google Docs, tá bom? Um abraço. Um abraço. Um abraço.